Esse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês o guia do que fazer e para onde ir em o labirinto, sem dar spoilers para vocês. Aqui no labirinto galera, esse vídeo aqui é o vídeo 2, vai ser bem longozinho. É o vídeo 2 de 4, porque o primeiro vídeo eu mostrei vocês fugindo no labirinto do boss. Vocês não sabem de chegar aqui, chegar agora no labirinto, na descrição você tem o vídeo número 1. Esse vídeo número 2 é esse puzzle que é bem grandinho aqui que a gente tem no labirinto. Ok? O 3 e o 4, provavelmente já deve estar o link aí quando vocês verem. Eu ainda não terminei, mas quando vocês verem esse vídeo provavelmente já vai estar o link para vocês. Então a gente vai continuar aqui sempre em frente. Vocês veem qual é o portal que eu abri ali no cubo para eu passar para cá. Ou melhor, a porta. A gente vira aqui à esquerda e continua em frente. Eu também fiz um vídeo que são todos os colecionáveis que você tem para pegar. Se você estiver procurando colecionáveis, peça que eu coloque o link na descrição. É o vídeo inteiro em que eu mostro todos os colecionáveis que tem aqui no labirinto, mas eu não mostro a jogatina toda. Tudo que você tem que fazer. Só me foco mesmo os colecionáveis onde é que eles estão. Então continuando e avançando. A gente vai continuar aqui por essa porta. E vocês vão chegar aqui nessa parte que tem o save. Deixa eu montar aqui o mapa para a gente. Estou nessa localização. Venham aqui no save. E como sempre eu digo a vocês, façam saves alternados. Façam muitos saves diferentes. Vocês fazendo isso vai fazer com que vocês não tenham... Por exemplo, se tiver um bug que vocês não fiquem presos. Vocês podem voltar atrás. Eu digo sempre a vocês e vou continuar dizendo em qualquer jogo. Façam saves alternados. Façam muitos saves diferentes. Beleza? Então, continuando aqui por esse caminho. Eu vou puxar o mapa também para vocês verem onde é que eu estou. Vamos pular aqui. Já tem uns bichos aqui no chão que vocês têm que ficar matando eles. Eles ficam pendurados ali no chão. Aqui no chão é um teto da parte lá de baixo e eles ficam ali. Puxando o mapa a gente está nessa localização aqui embaixo. Vocês podem ver. Ok? Vamos entrar aqui nessa porta. E aqui nessa porta vocês vão ter aqui do lado esquerdo uma entradinha. Essa. Beleza. Aqui vocês vão precisar... Vão pegar o primeiro item que vocês precisam aqui para sair desse puzzle. Dessa parte aqui do labirinto. É só pôr ali a mão. Vocês já sabem como é que é. Vocês já fizeram isso várias vezes para poder ter chegado aqui. Galera, eu fiz também a localização de todos os colecionáveis por fases. Ou seja, na cidade, no lago, aqui no hotel, em vários locais. Se vocês quiserem pegar os colecionáveis depois de zerar a peça, eu coloco o link para vocês. Beleza. Pegamos ali o nosso primeiro item. Ou seja, agora a gente vai sair por aqui. Aqui é essa porta. Só para vocês verem a minha localização. Tranquilo? Vamos continuar em frente. Vai ter bichos aqui para vocês derrotar. Continua aqui pelo corredor. Vira aqui à direita. Galera, era legal saber o feedback aí de vocês. O que é que vocês estão achando desses guias que eu tenho feito aí para vocês no canal. A gente vai estar nessa localização aqui embaixo. Seria muito legal se vocês pudessem me dar esse feedback aí. Dizendo o que é que vocês estão achando desse tipo de guia que eu estou fazendo. E agora vocês vão encontrar aqui uma chave. Ok? Chave de ferro. A partir daqui, a gente vai voltar. Vira aqui à direita. E vão seguir o caminho de vocês. Não se preocupe que eu vou puxar o mapa para a gente ver onde a gente está. Aqui você tem essa porta. A gente não tem nada aqui. Minha localização é essa aqui embaixo. Eu quero vir para trás. Ou seja, vou virar. Eu quero vir para cá. Continuo em frente. Quero chegar até aqui. Beleza? Tem um caminho ali por cima e tem outro aqui do meu lado direito. Vai ser nesse que eu quero entrar. Já tem esse aqui. Vou virar aqui à esquerda. Tem dois caminhos. Eu acho que um deles tanto faz. Mas eu vou aqui pelo lado esquerdo porque eu já vi que tem um bicho ali do outro lado. Firei. Ok? Eu vou virar para a esquerda. Um bicho ali na ponta me esperando. Vamos continuar aqui em frente. Depois de abrir essa porta. E agora a gente vai puxar aqui esse armáriozinho. Não é um armário, é uma caixa. Eu não sei o que eu chamo disso. Eu acho que é um armário de roupa suja. Uma caixa de roupa suja. De encostar aqui nessa parede. E agora a gente vai pular. Vamos para o outro lado. Beleza. Ok. Chegando aqui do outro lado. Vocês têm aqui uma geladeira. Isso aqui parece ser desenhado, né? Aqui do lado esquerdo. Desenhar ali uma porta com sangue. E vocês vão conseguir aqui mais um item. Beleza? Então, vamos continuar. Ok. Gás de isqueiro. A gente já tem um isqueiro. Já tem gás. Agora, a gente vai voltar. Vou sair aqui nessa porta. Tem aqui esse armário que vocês vão ter que empurrar. Só para vocês verem aqui onde é que eu estou. Ok? Vamos lá. Vamos empurrar aqui esse armário. E agora a gente vai passar aqui pelo chão. Passar pelo chão. Vamos continuar em frente. Por esse corredor. E agora a gente vai virar aqui do lado. Não. Não é preciso ir para a direita. Vamos aqui sempre em frente. Do lado direito mesmo. A gente passa por essa porta aqui. Aqui em frente, então. Continua aqui para esse lado. Vou pauchar o mapa para vocês verem novamente. Eu estou aqui em cima. Ok? Esse dali é um pouco confuso ali atrás. Vocês vão usar essa chave de ferro que a gente pegou lá atrás. Vamos usar aqui. Nessa porta. Só para vocês verem novamente. Essa porta aqui. Ok? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Vocês vão encontrar aqui nessa banheira um item para vocês pegarem. Mas não peguem porque você pode ver que está saindo uma fumaça ali da banheira. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui em frente. Por esse corredor. Continua em frente. Continua em frente. E agora vocês vão encontrar aqui uma válvula. Essa aqui. Vamos rodar essa válvula. Olha o inseto sumindo. Está na nossa frente, né? Ok. Depois de rodar a válvula, agora a gente vai voltar. E a gente já consegue pegar aquele item que estava lá embaixo. Só continuar aqui. Passar por esse buraco. E a gente já consegue pegar aqui esse item. Tranquilo. A partir daqui. A gente vai voltar por essa porta. Que é onde a gente entrou. Vira aqui à direita nesse corredor. Vamos em frente. Façam um save. Sempre saves alternado. Como eu digo a vocês. Podem ver que eu tenho vários saves aqui. Assim, se houver um bug no jogo, você pode voltar para um save atrás. Então agora vocês vão combinar esses itens. Ok? Vamos puxar aqui o menu novamente. A gente combinou esse. Vamos ligar aqui o isqueiro. Não é preciso puxar o menu. É só você apertar o botão de ação que é automático. E pronto. A gaiola vai cair. Vem essa cardicina. Você espera um pouco. Beleza. A gaiola cai. Façam ali um save se quiser. Mas, sinceramente, não é preciso. Não tem boss aqui embaixo. Digo já a vocês. Basicamente, vocês vão querer pular aqui nessa gaiola. Aqui nesse buraco. Desculpa. Agora a gente vai querer pular aqui. E pronto. Eu vou trazer o vídeo número 3 aí com vocês. Com o outro puzzle que vai aparecer. Beleza? Aqui no labirinto. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Agora se seguem esse corredor e saem pela porta. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Tchau.